Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. PM desaparecida foi vista por amigas baleada e consciente em Bar de Paraisópolis. Populares comentavam que encapuzados arrastaram Juliane para fora do estabelecimento após discussão. Testemunhas que estavam no Bar de Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, onde a policial militar desaparecida foi vista pela última vez, disseram tê-la vista caída e sangrando perto da cintura. As amigas que registraram o boletim de ocorrência, Bu, disseram ter ouvido pelo menos dois disparos e terem corrido. Segundo elas, ao retornarem ao estabelecimento, encontraram Juliane belada, porém consciente, pedindo para não deixarem pegar sua carteira. Elas contaram que foram ameaçadas, tiveram que sair do local e, na manhã seguinte, na padaria, ouviram relatos de que o grupo arrastou Juliane ferida para fora do bar. Na quarta-feira, um, a policial Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, participou de um churrasco com amigos na comunidade e, por volta da meia-noite, acompanhou um grupo de moças com quem havia acabado de firmar amizade para continuar a beber. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Bu, por volta das três horas, ao retornar do banheiro de um bar, ela teria escutado alguém reclamar do sumiço de um aparelho celular. Neste momento, sacou a arma da cintura e colocou sobre a mesa, dizendo que ninguém sairia do local até que o celular aparecesse, se identificando como policial. Cerca de 40 minutos depois, de acordo com as amigas que estavam com Juliane no bar, quatro homens invadiram o local, sendo três encapuzados, portando armas de fogo. A integrante da corporação teria sido abordada e questionada se era policial. Os encapuzados teriam atirado nela duas vezes. Em seguida, ela foi levada com os homens. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.